Essa paixão me machuca Uma noite pra guardar na memória e no coração Eu volto pra casa de cabeça cheia Relógio marcando Guilherme e Santiago comemoraram a longa carreira de sucessos Celebrada por grandes nomes da música brasileira Que fazem parte da vida e da carreira dos sertanejos Sempre torci por eles e eles estiveram sempre do meu lado Independente dos artistas que são, dos sucessos que são hoje Esquece do lado profissional Eu amo você Eu não consegui te esquecer Sem esquecer de mim Sem medo de rótulos e nem de inovar Guilherme e Santiago construíram uma trajetória de respeito E hoje eles completam 30 anos de carreira do jeito que eles gostam Aqui ó, no palco, cantando para os fãs ao lado dos amigos E é claro que o Domingo Espetacular não ia ficar de fora dessa Do lançamento do primeiro álbum em 1994 até hoje foram muitas histórias São três décadas de estrada de uma das duplas sertanejas mais queridas, populares e consagradas do país Claro que estou falando deles, Guilherme e Santiago Que como todo grande artista Tem uma estrada aí de altos e baixos com início difícil Com vocês foi assim também? Ah, sempre foi Não é diferente, né? Acho que até naquela época era um pouquinho mais difícil Porque a gente não tinha esse volume Essas possibilidades das redes sociais hoje, né? Que a gente tinha realmente que fazer o corpo a corpo, né? Visitar rádio, né? Visitar os compositores pessoalmente Então toda a coisa era a moda antiga, né? A relação dos irmãos com a música vem desde cedo Quando eles eram pequenininhos A música na nossa família é muito natural É uma coisa como se beber água, andar pra frente O nome de sucesso é artístico Guilherme e Santiago são, na verdade, Erickson e Enzo A gente teve que colocar uns nomes mais populares O nome Guilherme foi uma homenagem a um ídolo O cantor Guilherme Arantes Água que nasce na fonte Serena do mundo Já Santiago Outro nome na lista de telefone Que era uma infinita quantidade de nomes Não creio E aí olhou Santiago Com a dupla já formada Veio o primeiro show de peso Ao lado dos ídolos Christian e Halme Uma baita responsabilidade Você tá louca Minha mãe não sabia Desse dia Eu tinha 15 anos E aí a gente foi fazer a surpresa da minha mãe E ali foi o maior nervoso que eu já passei na vida, né? Eu acho que eu vou ter tudo errado, né? Mas foi uma experiência, assim Um início, assim Um ponto até mágico Com Zezé de Camargo e Luciano A parceria também é de longa data Eu era muito amigo do primeiro empresário Que eles tiveram na vida Que foi lá em Goiânia E isso tudo aproximou muito a gente Aí veio o nosso sucesso Depois veio o sucesso deles e tudo Eu fui feliz com eles E só falando a dupla também Tanto que regravei Num disco que eu fiz Só de regravação mais do Luciano Regravei um dos grandes sucessos deles Que é do outro lado da cidade A música foi o primeiro hit da dupla O outro lado da cidade tem A gente percebeu, assim, que a gente cantava essa música Parecia que tava... Você sentia, não, isso é um sucesso Né? Porque, entanto, que a música virou um clássico Na música sertaneja E que está no show até hoje Depois foi um sucesso atrás do outro E detalhe, uma carreira sem grandes brigas entre os irmãos Minha mãe ensinou que não podia brigar junto, né? Quando ela brigar, ela põe abraçada ali na parede Até passar a raiva do outro A coisa, Tati, mais linda que eu acho na carreira deles É a harmonia, a união Sabe? Porque eu vejo um... Briga, separa, fala não Eles não, sabe? Eles sabem que a mãe não aceita esse tipo de coisa Uma fórmula de sucesso que deu muito certo E daí, eu não quis que a pagueia Toma, 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 sai pra mesmo olhar Foi você que vai louca, vai te amar, calma que eu me lembro E às vezes a gente, no camarim, no dia a dia A gente não se dá conta A gente não se dá conta porque às vezes Chega uma fã e fala Tem 15 anos que eu tô esperando essa foto Então, pra nós, é muito importante Quem sabe assim Ganhou pra mim o seu amor Não por acaso, na última semana Os fãs lotaram uma das maiores casas de shows do país em São Paulo Pra acompanhar a gravação do DVD da dupla Todas as músicas, eles são excelentes É um sertanejo gostoso de ouvir, de dançar Se eu quiser farria, toma todas no bar Sai pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém Uma alegria compartilhada com os famosos Que participaram desse momento especial ao lado dos amigos E por que não dizer, ídolos Alguém me ligou, eu não sabia quem é, né? Então quando ela aparece o número pra mim, eu desligo na tela Aí ele falou Ana, aqui é o Guilherme da Meia Noite e Meia Eu não acredito Que é uma música que eu ouvia muito quando eu era menor Mas assim, eu ouvia muito mesmo essa música Eu volto pra casa De cabeça cheia Elócio marcando Acho que poucas duplas assim Que a gente vê dentro do sertanejo Conseguem se atualizar Dessa maneira E continuar com 30 anos de carreira Sendo atual ainda Isso eles fazem com excelências Desde pequena, eu encantada, querendo ser cantora E os meninos fazem sim parte do meu dia a dia Da minha playlist, do que eu escuto A minha paz A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A gente fica feliz demais de participar De uma data tão especial pra eles 30 anos de carreira, 30 anos de sucesso Desses dois irmãos extremamente talentosos Viver, não pode viver Jorge Matan Guilherme Santiago Sem dúvida, uma noite de muita emoção Que vai ficar marcada na história de Guilherme Santiago Um DVD grandioso A altura dessa história São 30 anos de uma história gigantesca Os meninos são elogiados Eles são referência Pra todo mundo que a gente é fã hoje Se existe uma fórmula Uma receita de felicidade Amar e respeitar Seu irmão, seus parentes, seus pais Viva, isso é o que você paga E a toma, 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 toma Vamos, quem maluco é a paixão A cada um que eu me lembro